Frente Pobo Sem Medo Boa tarde pessoal, meu nome é Helena, eu estou aqui representando a Frente Pobo Sem Medo Para a gente é muito importante a gente estar aqui nesse ato hoje Porque a gente não pode cair diferente diante de um dos maiores massacres Que já testemunhamos na história da humanidade A gente está observando o verdadeiro genocídio televisionado na faixa de Gaza E a gente precisa exigir o cessar-fogo imediatamente A gente sabe também que essa violência colonial contra o povo palestino começou no dia 7 de outubro Ela é resultado de um processo de violências de limpeza étnica De uma opção de regime de apartheid que acomete o povo palestino há mais de 75 anos Precisa denunciar também o que está acontecendo agora na faixa de Gaza É uma segunda anáquina com o processo de deslocamento forçado dos palestinos de Gaza Em direção ao sul, na faixa de Gaza Por isso a gente está aqui também que está exigindo o direito de retorno De todos os palestinos profissionais Do Rio! Do Rio! Do Rio! Do Rio! Do Rio! O povo palestino tem direito de lutar! Do Rio! Do Rio! Do Rio ao mar! O povo palestino tem... Obrigado. Obrigado. O proletariado não para de lutar.